Porque 10 carros de som automotivo foram apreendidos lá em Aparecida de Goiânia. A Jaqueline tá lá no local pra mostrar pra nós, pra nossa equipe aqui, esses carros. Não é a primeira vez que a gente mostra, só que o pessoal acha que não dá nada. Jaque, deu ruim pra essa galera aí, né? Deu ruim e vai continuar dando, viu, Fred Silveira? A equipe tá nas ruas, polícia militar, guarda municipal, a secretaria de volta vai ter que pagar multa. Aqui nenhuma multa foi menos de R$ 1.500, viu? Tudo girando em torno ali de R$ 5.000. Ó, agora eu vou falar, essa potência aqui, só de equipamento aqui, são R$ 70.000. Imagina você aí de casa, vale lembrar que não é errado ter um carro de som, viu, gente? O errado é aumentar os decibéis, tipo assim, ó. Eu vou abaixar porque senão a fiscalização cai matando aqui de cima de mim. Mas ó, ô Fred, o carro é potência, não é errado ter um carro desse, mas tem que obedecer os decibéis. De 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, são 55 decibéis. Dá 5 da tarde até 7 horas da manhã, é ao contrário, né? São 65 durante o dia e 55 decibéis durante a noite, porque o povo tem que dormir, gente. Então, se você importunar seu vizinho, fazer barulho, gritaria, você vai ser denunciado e pode responder aí na vara cível, administrativa e penal, viu? Então, é problema, não desrespeite o sono dos outros, viu, Fred? Porque dá problema aqui, ó. Cada carro que a multa para pegar de volta são 5 pilas e ainda vai ter que responder na justiça, viu, meu amigo? Vai, e já querendo outro detalhe, para tirar o carro tem que desmontar todo o som, tá? Tem que levar um profissional para desmontar todo o som e só leva o som com a nota fiscal de cada equipamento. Agora, eu quero aproveitar... Aí tem o pátio também aqui, viu, porque não vai de graça não, viu? Tem que pagar. Exatamente. Eu quero aproveitar, inclusive, para chamar a atenção, porque o que acontece? Nós estamos com a Jaqueline lá no local, esse é o Galpão da AMA, lá em Aparecida de Goiânia. O Cláudio Everson, secretário de Meio Ambiente Aparecida, ele está conosco aqui também, ao vivo, para falar sobre essa situação. Vamos mesclar nas imagens, o secretário aqui comigo. Obrigado, secretário, por aceitar o nosso convite, secretário. A tolerância lá realmente é uma tolerância zero para esse tipo de coisa, até porque não é de agora que acontece, mas... Ai, gente, entrou... Entrou mosquito aqui. Espera aí, secretário. Não é de agora que acontece, mas a fiscalização já vem sendo feita há muito tempo, só que o pessoal acha que não dá nada, né, secretário? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. É, primeiro quero ressaltar aqui o trabalho da nossa equipe, das nossas equipes, e também o trabalho conjunto com a Polícia Militar e com a Guardia Civil. A gente tem tido alguns problemas em relação à poluição sonora, à perturbação do sossego público, e isso, como você... Exatamente, Fred, o que nós fiscalizamos são os decibéis permitidos, tanto na esfera federal, tanto na estadual, tanto municipal, o que é considerado é a questão, o que se leva em consideração é os decibéis que estão sendo ultrapassados. A Jaqueline fez a exposição aí, durante o dia é 65 decibéis e à noite é 55 decibéis. Então não precisa ser um som automotivo para que você tenha uma denúncia, você passe por uma situação dessa. Às vezes você está lá com o seu vizinho, com a pequena caixa, que ultrapassa os decibéis permitidos, e você vai ter a fiscalização lá na sua porta, batendo, fazendo a apreensão e fazendo o alto de infração. Secretário, deixa eu deixar claro aqui, por favor, você que gosta de som automotivo. Nós não somos contra o som automotivo, que depois vai um monte de gente encher o saco nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Record TV. Agora, secretário, quem tem esse tipo de equipamento, que quer curtir o negócio, o que é que tem que ser feito para não ter problema? Então, primeiro tem que ser levado em consideração, Fred, o local. Então, esses 10 carros foram presos na zona urbana do município. Na maioria das vezes, eles estão próximos de hospitais, próximos de residências. Então, você que é amante do som automotivo, nós da secretaria, nós da administração pública municipal, através do nosso prefeito Vilmar Mariana, nós não somos contra esse tipo de atividade no município. Agora, se você estiver com esse tipo de equipamento, com esse tipo de atividade, em um local isolado da zona urbana, onde não tem a perturbação, não tem a poluição sonora, não tem a perturbação com nenhum tipo de vizinho, é possível ter esse tipo de atividade no município. Então, o que nós temos que ressaltar aqui, nós, o órgão fiscalizador, ele é provocado. Então, esses 10 carros aí, eles estavam em locais que estavam perturbando, perturbação, aqueles que estavam sendo incomodados no seu momento de descanso, entrou através do nosso disco de denúncia e acionou a nossa fiscalização. Então, a gente não sai aleatória, a nossa fiscalização não sai de forma aleatória nas ruas. Só vai fazer essa, nós só saímos para fazer essa fiscalização quando alguém está tendo o seu direito isolado. O secretário, eu quero agradecer muito, parabéns ao trabalho do senhor, de toda a equipe, de fiscalização, obrigado, de verdade aí, e conte sempre conosco aqui, viu, secretário? Nós que agradecemos aqui o espaço, o Fred, e deixamos aqui à disposição aqueles que, porventura, por maior ou por menor poluição sonora, se precisar, a nossa fiscalização vai estar sempre pronto para cumprir as nossas atividades. Obrigado, secretário. Gente, a Jaqueline está lá, eu falando o assunto, será que a Jaqueline está dançando? Não, vocês não fizeram negócio desse comigo, não. A Jaqueline está lá dançando com o carro dos outros, mas, gente, ou, esse negócio aqui, eu vou falar um negócio assim, gastando a bateria dos outros ali, é, não tem som nenhum, ela está só fingindo, eu conheço a Jaqueline. Deixa eu te falar. Hã? Não, tem sim, tem sim, ó, não, ó. Olha lá, gente, ó. É só uma vassura, parece eu dançando. Vem pra cá, vem pra cá.